Olá, gente linda, abençoados por Deus, sabe o que que eu vou fazer hoje? Ah, mostrar para vocês. Vocês sabem o que que é isso daqui? Nem fazem ideia, né? É petiscos de berinjela, tirinhas de berinjela, a milanesa. Isso mesmo! E vocês vão aprender a fazer comigo essa delícia para comer mesmo assim com arroz e feijão, tomar uma cervejinha, quando chegaram os amigos em casa, gente, uma delícia! Para quem gosta de berinjela, é um prato cheio, porque eu amo berinjela. E vocês vão aprender a fazer esses petiscos de berinjela, essas receitinhas maravilhosas, somente aqui. Maracabrio, culinária e dicas! Então, bora lá comigo? Então, gente linda, bora lá, as tirinhas de berinjela ou petiscos de berinjela. Então, aqui eu tenho berinjela, olha que eu tirei a casca, eu cortei tudo em tirinha. Depois de cortado, gente, eu deixei de molho numa água com sal durante 20 minutos. Aí, depois eu escorri a água, enxuguei bem as tirinhas, coloquei pimenta do reino, orégano e sal. Por mais que você deixa de molho no sal, na água com sal berinjela, ela não fica tão salgada assim. Então, você tem que acrescentar mais um pouquinho só de sal, ok? Se você tiver alho, aquele alho torradinho, bem moidinho, você pode colocar aqui no meio. Eu não vou colocar, porque se eu colocar aquele dente de alho, amassar, corre o risco, na hora que você tiver fritando, queimar o alho. Ele vai ficar desagradável. Fica melhor aquele alho em pó ou aquele bem trituradinho que você acha em mercado. Aqui eu tenho dois ovos. Bom, o que eu tenho aqui agora? Uma xícara de chá de farinha de rosca, duas colheres de maisena para deixar as nossas tirinhas bem crocante, quatro colheres de sopa de farinha de trigo e meia colher de sopa de pó royal. Isso mesmo, gente! Pó royal é o segredo para deixar bem crocante as nossas tirinhas de berinjela. Agora, gente, o que eu faço aqui? Eu misturo tudo isso daqui. Olha, você mistura tudo muito bem. Agora, gente, que eu fiz tudo isso daqui, misturei todas as farinhas, nós vamos passar no ovo, ó. Pegamos a tirinha e vamos passar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora, a gente vai levar aqui, ó. E a gente vai empanar. Ó. Bem empanadinho, tá vendo? Ó. Aí a gente leva em uma vasilha lá. A gente faz tudo primeiro, depois a gente leva para fritar. Olha só que fácil que é, gente. Fica uma delícia, com uma cervejinha delícia. Então, eu vou fazer em todos. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, minha gente, empanei todas as tirinhas, como vocês podem ver. Agora, coloquei o óleo para esquentar. Agora, nós vamos fritar tudo isso daqui, ó. Ah, tem mais, gente. Vocês podem fazer no forno, viu? Pode colocar em uma assadeira, toda espalhadinha. Você pode untar, assim, com farinha e depois você pode fazer no forno também, viu? É que eu tô dando preferência em fritar, que é mais rápido. Mas pode ser feito essas tirinhas no forno. Então, bora lá fritar tudo isso? Bom, gente, o óleo já tá quente. Não pode deixar esquentar muito, viu? Olha, a hora que você coloca assim, começa a borbulhar, já tá no ponto de colocar. Aí a gente vai colocando todas as tirinhas. Olha só que maravilha! Não coloque de muito, não, viu? Coloque assim, de pouquinho, que fica mais fácil para vocês fritarem. E depois que tiver fritinho por lá de baixo, a gente vira. Quando tiver bem marronzinho, aí a gente vai tirar. Olha como fica. Gente, olha como fica sequinho, olha. Dá para sentir, né, ó. Dá para ouvir o barulhinho, como fica crocante, olha. Agora eu vou fritar o resto, daqui a pouquinho eu volto. Olha, gente, vou tirar outra fritada, olha. Que delícia! E tem mais, tem que ser comido na hora, viu, gente? Não pode deixar, porque se passar muito tempo, ele vai acabar murchando. Então, como todo, né, empanado, é melhor que você comer na hora. Se ficar muito tempo assim para servir, ele corre o risco de murchar. Porque a berinjela é molhadinha por dentro. Olha, tirei outra fritada, tem mais lá. Olha, tá vendo? Olha só, que delícia. Daqui a pouquinho eu volto para provar para vocês, é claro, né? Então, até já. Chegou a hora de provar, né? Então, deixa eu pegar uma aqui. Gente, olha só. É sequinha, gente. Gente, fica sequinho isso daqui, ó. Olha. Minha nossa. Gente do céu. Olha. Vocês não tem noção como isso é saboroso. Fica crocante por fora, porque o pó royal é o segredo para o empanado e a maizena também. E a farinha branca. E a farinha branca. Ambos, mais a farinha de rosca, formam uma camada em volta da berinjela, porque a berinjela, por si só, ela é bem úmida, bem molhada. E se você não fizer esse empanado, vai ficar encharcado. E dessa forma aqui, ó, fica sequinho. Eu polvilhei sal por cima. Um pouquinho de sal. Olha, fica crocante, gostoso. Hum. O que que é isso? Que coisa deliciosa. Vocês podem fazer no forno também, gente. Espalha tudo em uma assadeira, untada com farinha. Tudo certinho, não amontoa, não. Põe um pouquinho assim. Tudo encostadinho na... Uma na outra. E coloque pra assar mais ou menos uns 30 minutos. Aí você vai vendo. Você vai pegando um garfinho e vai vendo se ela tá sequinha. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Essas tirinhas de berinjela ou petiscos de berinjela. Inscreva-se no meu canal. Dê joinha e compartilhe nas redes sociais. Toque o sininho pra vocês receber todas essas novidades aqui que eu posto aqui, ó. Essas receitinhas aqui do interior de São José do... Direto aqui de São José do Rio Preto. Um aviso. Dia 26 agora, quarta-feira, eu vou estar na faculdade Unip junto com outros youtubers. Com o Jean do canal Tô Naquelas. Tô Naquela, né? E nós vamos lá conversar com os estudantes de publicidade. Eles chamaram... Eu fui convidada pra explicar pra eles como que funciona o canal no YouTube e tudo mais. Como que se faz no canal, como que é a procedência, como que é ser um youtuber, né? Toda essa caminhada da gente aí pelo YouTube. Então, quarta-feira eu vou estar lá, ok? Eu vou gravar tudo, vou registrar tudo e depois eu vou postar aqui, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Deixando beijinhos a todos. Não se esqueça da sua inscrição. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Beijos. Bye, bye.